Ar-Farazon, o Dourado, foi o mais altivo e mais poderoso de todos os Reis, e seu desejo era nada menos que a realeza do mundo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Ar-Farazon, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Ar-Farazon foi o 25º Rei de Númenor. Nasceu em 3118 da Segunda Era e governou por 64 anos, de 3255 a 3319, tendo vivido 201 anos. Era filho de Gimilcad, o irmão mais novo do 24º Rei, Tar-Palantir. Farazon significa dourado em Adunaico, a língua dos Númenorianos. Caso tivesse adotado o nome em Quenya, como era costume dos antigos Reis, teria sido chamado de Tarkalion, que significa Filho da Luz. O prefixo Ar- significa Alto ou Rei, e era utilizado pelos Reis que usavam seus nomes em Adunaico. Em sua juventude, Farazon e Amandil, o Senhor de Andune, e mais tarde o líder dos Fiéis Númenorianos, eram amigos queridos. Depois de algum tempo, Farazon partiu de Númenor para participar das guerras na Terra-média que os Homens do Rei estavam travando contra Sauron. Enquanto na Terra-média, ele se tornou um grande capitão e comandante dos exércitos Númenorianos. Farazon não retornou a Númenor até alguns anos antes da morte de Tar-Palantir, quando soube da morte prematura de seu próprio pai. Durante seu tempo lá, Farazon foi generoso com a riqueza que adquiriu na Terra-média, e o coração do povo se voltou para ele. Como seu pai, Farazon se tornou o líder da rebelião contra as reformas de seu tio-rei, que tentou retornar aos caminhos dos Valar e dos Eldar. Ele permaneceu na ilha até a morte de Tar-Palantir. Naquela época, Farazon tomou a filha do rei, Miriel, como sua esposa, muito contra a vontade dela e contra as leis de Númenor que proibiam primos de se casarem. Farazon então mudou o nome dela para Ar-Zimrafel. Assim, ele usurpou o trono e, tomando o cetro de Númenor em suas próprias mãos, proclamou-se Rei Ar-Farazon, em 3.255 da Segunda Era. Logo após a ascensão ilegal de Ar-Farazon ao poder, ele teve notícia de que Sauron estava atacando os assentamentos Númenorianos na Terra-média desde seu retorno à ilha. Seus capitães explicaram-lhe que o Maiar Caído desejava expulsar os Númenorianos de volta ao mar de onde tinham vindo e se declarar o Rei dos Homens. Eles também disseram a Ar-Farazon que Sauron desejava destruir a própria Númenor, se possível. Ar-Farazon ficou muito zangado ao ouvir essa notícia e decidiu que ele mesmo reclamaria o título de Rei dos Homens e transformaria Sauron em seu servo. Para isso, ele ficou cinco anos preparando uma grande força. Em 3.261, ele lançou a Frota Númenoriana e desembarcou no Porto de Umbar. De lá, Ar-Farazon e seu exército marcharam para o norte até Mordor. Seu esplendor e poder eram tão grandes que os próprios servos de Sauron o abandonaram e fugiram. Portanto, visto que percebeu que não poderia derrotar os Númenorianos pela força das armas, Sauron mudou para sua bela forma e se humilhou diante de Ar-Farazon. O Rei despojou Sauron de seus títulos e decretou que ele seria feito refém de Númenor, para evitar que seus servos perturbassem os Númenorianos na Terra-média. Sauron agiu como se essa decisão o desanimasse, mas, na verdade, levou a cabo seus planos de destruir Ar-Farazon e os Númenorianos, em retaliação por sua humilhação. Sauron, então, se permitiu ser levado a Númenor pelo exército de Ar-Farazon. Mas, assim que ele pôs os pés na ilha, começou a corromper as mentes dos Númenorianos, começando por seu orgulhoso rei. Sauron bajulou Ar-Farazon e usou seu conhecimento para ajudar o Rei a obter tudo o que desejasse. Ar-Farazon respondeu esta lisonja e fez de Sauron seu conselheiro-chefe apenas três anos após sua vinda para Númenor. Ar-Farazon, como é contado na Queda, ou a Calabeth, conquistou subordinados aterrorizados de Sauron, não Sauron. A rendição pessoal de Sauron foi voluntária e astuta. Ele conseguiu livre transporte para Númenor. Ele naturalmente possuía o Um Anel, e desse modo logo dominou as mentes e vontades da maioria dos Númenorianos. Não creio que Ar-Farazon soubesse alguma coisa sobre o Um Anel. Os Elfos mantiveram a questão dos Anéis em segredo enquanto puderam. De qualquer forma, Ar-Farazon não mantinha comunicação com eles. Sauron ensinou muitas coisas aos Númenorianos, e na maioria de seus discursos ele falou contra os Valar, que a grande parte dos Númenorianos já temiam e não gostava. Eventualmente, no entanto, os Ensinamentos do Maia começaram a se concentrar mais na Sombra. Ele disse a seus ouvintes que somente as trevas eram dignas de adoração, e o Senhor delas ainda poderia fazer outros mundos como presentes para aqueles que o servissem, de modo que o aumento de seu poder não teria fim. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Ar-Farazon, e ele falou com Sauron em segredo para aprender mais sobre o Senhor da Sombra. Sauron disse ao Rei que esse Senhor era Melkor, e que Eru Ilúvater era apenas uma mentira inventada pelos Valar para impedir os Homens de se rebelarem contra eles. O próprio Maia mentiu para Ar-Farazon, e disse que, servindo a Melkor, o Provedor da Liberdade, o Rei escaparia dessas inverdades dos Valar e se tornaria mais forte do que eles. Nessa época, Ar-Farazon começou a adorar a Sombra e Melkor, o seu Senhor. Ele praticou essa nova religião em segredo no início, mas logo a exibiu abertamente, e a maioria de seu povo o seguiu. O Rei considerou a subida até Meneltarma, que os Adoradores de Ilúvater faziam anteriormente, levando oferendas em sua homenagem, um crime punível com a morte. Sauron, então, aconselhou Ar-Farazon a destruir Nimloth, a Árvore Branca de Gondor, que era o último símbolo da amizade dos Númenóreanos com os Valar e os Elfos, sobre a qual nós falamos tudo lá no TT nº 313. Ar-Farazon estava relutante em fazer isso, pois ele tinha ouvido falar da profecia de Tar-Palantir de que a linhagem dos Reis chegaria ao fim quando a Árvore morresse. No entanto, quando um homem disfarçado, que na verdade era Isildur, roubou uma fruta de Nimloth ao ouvir o conselho de Sauron ao Rei, Ar-Farazon concordou com a destruição da Árvore. Foi também nessa época que Ar-Farazon dispensou seu antigo amigo Amandil de seu conselho, embora o Rei e seus partidários não fizessem mal a Amandil ou sua família. Depois que a Árvore Branca foi derrubada, Sauron a incendiou em um templo poderoso que os Númenóreanos construíram em Ar-Menelus por ordem dele. O Rei e seus seguidores usaram este templo para a adoração de Melkor. Eles capturaram membros dos fiéis e os sacrificaram no fogo do altar, na esperança de que Melkor os libertasse da morte. Os Númenóreanos fizeram o mesmo com os Homens da Terra-média que viviam perto de seus assentamentos. E assim Ar-Farazon se tornou o maior tirano que o mundo já viu desde Morgoth, embora Sauron na verdade governasse tudo por trás do trono. Mas Ar-Farazon e os Númenóreanos não escaparam da morte por este meio, e eventualmente o Rei envelheceu e ficou com muito medo do fim de sua vida e de sair para a sombra que ele adorava. Ar-Farazon ficou furioso e desesperado, e finalmente Sauron deu ao Rei o seu conselho final. O Maia disse a Ar-Farazon que guerreando contra os Valar e conquistando Valinor, que era sua morada, ele ganharia a vida eterna. Ar-Farazon temia travar tal guerra, mas o seu desespero o levou a construir um grande armamento em 3310 para atacar Valinor. Enquanto esse armamento estava sendo construído, os Valar enviaram avisos aos Númenóreanos na forma de terríveis tempestades e nuvens em forma de águias, e o solo começou a gemer e tremer. Mas esses sinais apenas fizeram com que o Rei e seu povo endurecessem ainda mais os seus corações, e Ar-Farazon, instigado por Sauron, proclamou, Os Senhores do Oeste tramaram contra nós. Atacam primeiro. O próximo golpe há de ser nosso." Nove anos após o início dos preparativos para a guerra, o grande armamento foi concluído. Ar-Farazon viajou para o oeste de Númenor, onde a frota estava ancorada, e embarcou em seu poderoso navio Al-Karondas, o Castelo do Mar. Ele se sentou em seu trono com a armadura completa e sinalizou para o levantamento das âncoras. A frota deixou Númenor pouco antes do pôr do sol e passou para os mares proibidos do oeste. É dito no Acalabeth que a frota passou por Tolerécia e ancorou perto da costa de Valinor. Ao ver o esplendor de Taniquetil, Ar-Farazon ficou com medo e quase deu a ordem de recuar. No final, porém, seu orgulho o levou a desembarcar e grande parte de seu exército o seguiu. Ar-Farazon liderou suas tropas para a cidade élfica de Tyrion e eles montaram um acampamento ao redor dela. Então o rei proclamou que a terra dos Valar era sua, se ninguém o desafiasse por isso. Nesse momento, os Valar pediram ajuda a Eru e renunciaram à sua autoridade sobre Arda. Eru quebrou o mundo e o arredondou, para que os homens nunca mais pudessem navegar para Valinor. Nessa catástrofe, a frota de Ar-Farazon foi puxada para o abismo que se abriu entre o Reino Abençoado e as Terras Mortais. E Númenor afundou no mar. Diz-se que o próprio Ar-Farazon, junto com os soldados que o seguiram até Valinor, foi enterrado no subsolo e jaz nas Cavernas dos Esquecidos, até a Última Batalha e o Dia do Juízo. Conta-se que Tar-Miriel lutou para alcançar o pico sagrado de Meneltarma antes da inundação da ilha, mas a grande onda varreu-a do lado íngreme da Montanha Sacra. Embora Ar-Farazon tenha sido o último rei de Númenor, a linhagem de Eurus sobreviveu por meio de Elendil, o filho de Amandil, e seus dois filhos Isildur e Anárion. Eles conseguiram escapar da Queda de Númenor e mais tarde criaram os reinos de Arnor e Gondor na Terra-média. Algum tempo antes de sua morte no final da Segunda Era, Elendil escreveu um pouco da história de Númenor, culminando no conto de sua destruição. Muito desse documento foi focado nos efeitos do reinado de Ar-Farazon e nos ensinamentos de Sauron aos Númenorianos. A obra de Elendil foi chamada de Acalabeth, e sua recontagem da vida de Ar-Farazon foi uma das únicas partes da história de Númenor que permaneceu amplamente conhecida após a Queda. Muitos séculos depois, quando aconteceu a contenda das famílias em Gondor, os filhos de Castamir, ou Usurpador, tomaram a cidade de Umbar. Esse foi o local onde antigamente Sauron caíra humilhado diante de Ar-Farazon. A perda de Umbar foi dolorosa para Gondor, não somente porque o Reino diminuiu no Sul e seu domínio dos Homens do Hara de Afrouxou, mas porque foi ali que Ar-Farazon, o Dourado, último Rei de Númenor, aportou e humilhou o poderio de Sauron. Apesar de grande mal se seguir, os próprios seguidores de Elendil lembravam-se orgulhosos da vinda da grande hoste de Ar-Farazon das profundezas do mar, e na mais alta colina do promontório acima do porto erigiram como monumento uma grande coluna branca. Era coroada com um globo de cristal que apanhava os raios do Sol e da Lua e reluzia como uma estrela intensa que em bom tempo se podia ver mesmo nas costas de Gondor ou longe no Mar do Oeste. Permaneceu ali até que, após o segundo surgimento de Sauron, que já se avizinhava, Umbar caiu sob o domínio de seus serviçais, e o memorial de sua humilhação foi derrubado. Então é isso, pessoal! Conferimos então a história completa do último e terrível Rei de Númenor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvary ou ouro e tenham acesso a conteúdos exclusivos. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso site www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!